E aí, seus nerds tudinho, como é que vocês estão? Bom, aqui tá tudo tranquilo e eu queria anunciar pra vocês finalmente essa mudança aí que a gente tá falando já um tempinho do ManjaKey que terminou, era um projeto que eu simplesmente devo a minha vida na internet, a minha vida nerd, tudo eu devo pro ManjaKey mas eu acho que tinha chegado a hora já da gente terminar esse projeto, começar com vida nova agora o Nerdspot, então sejam todos muito bem-vindos aqui ao Nerdspot a intenção é que a gente fale um pouco mais sobre comportamento, um pouco mais sobre alguns temas polêmicos que a gente normalmente costumava não tocar aqui no canal e a gente já tá fazendo isso se você acompanha os nossos vídeos a gente tá fazendo isso nos vídeos sobre opiniões de atualidades no geral, né? então assim, eu fico muito grato por todo esse trajeto, mas gostaria muito que vocês nos acompanhassem nessa nova trajetória nesse novo projeto, nessa nova fase do canal e agora nós nos chamamos oficialmente Nerdspot aliás, pra facilitar, todas as nossas redes sociais agora são Nerdspot Oficial então, em tudo, Instagram, Facebook, a gente tá até no Tumblr que ninguém usa mais, mas a gente tá lá no Tumblr então a gente pode procurar que a gente vai achar tudo com o mesmo nome, Nerdspot Oficial Facebook, Instagram, o próprio YouTube, Twitter, enfim, onde você procurar Nerdspot Oficial você vai achar a gente eu gostaria muito, muito, muito que vocês continuassem com a gente a intenção é que realmente fique uma coisa mais leve até pra minha pessoa mesmo, tá gente? tô falando mais leve no sentido de que eu possa ter a liberdade de não ser mais escravo do YouTube eu sei que isso é bem clichê, uma galera já falou disso, né, no YouTube eu desisti, eu não sou mais escravo do YouTube e eu sinceramente achava até meio clichê até o momento em que me atingiu não adianta, a gente tá fazendo vídeo pra 7 visualizações, 10 visualizações mas infelizmente quando bate muita coisa é 50, 60 e quando a gente dá uma cagada espetacular a gente acaba alcançando alguma coisa expressiva mas é muito difícil então algumas mudanças de atitude, como eu vinha falando que a gente vai passar por aqui são bem notáveis por exemplo, os palavrões foda-se, eu não tô monetizando mesmo, não estou preocupado mas eu quero fazer alcance com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês se vocês gostarem do conteúdo, vai ter alcance é com isso que eu tô me preocupando nesse momento não tô preocupando mais em fazer conteúdo estritamente family friendly então, se você tá aí porque você gosta não porque eu deixo de falar palavrão eu acho que quando eu achar necessário até porque eu sou a pessoa que fala um pouquinho de palavrão quando eu achar necessário, eu vou falar tranquilamente e foda-se, não tô nem aí se você não quiser ouvir, tudo bem se você não quiser deixar os seus filhos verem também tudo bem, tá tudo legal, eu entendo e até apoio de certa forma, eu também sou pai mas o conteúdo aqui tá mudando né, então a gente não é mais escravo a gente agora tá fazendo porque, simplesmente porque gosta e quando dá da maneira que for mais fácil, prática possível a gente tá com uma presença um pouco um pouco não, bem maior lá no Instagram então segue a gente no Instagram Nerdspot Oficial se você já seguiu o manja aqui ponto cultura nerd você hoje em dia automaticamente já tá seguindo o Nerdspot mas se você não conhecia a gente tá com uma presença bem mais legal mas diferente, né a presença hoje no Instagram é uma coisa diferente e é isso a gente vai trazer ainda promoções vai trazer algumas coisas especiais mas a intenção é falar mais sobre comportamento sobre problemas na área nerd sobre até coisas até feitos legais coisas boas mas que a maioria das pessoas não prestem atenção esse é o Nerdspot, entendeu? esse é o intuito do projeto ser mais livre ter mais diversidade fazer alguma coisa diferente ter um nome melhor porque sinceramente eu adorava o manja aqui porque eu gosto de gírias idosas acho que a galera que segue aqui já sabe disso mas eu ainda sentia falta de um alcance por causa do nome eu acho que o nome era um limitador então tá aí agora vou fazer, às vezes eu vou fazer vídeo de óculos às vezes eu vou fazer sem eu uso óculos de verdade não é uma encenação mas às vezes eu tô chegando aqui agora eu precisava fazer um vídeo ó as coisas aqui atrás como é que tão ainda não tão nem exatamente muito arrumadas mas eu tirei tudo da frente pra poder fazer vídeo pra vocês então não necessariamente eu vou tá com tudo certinho e a parada é essa ah, hoje eu quero sentar e quero falar hoje eu quero sentar e quero falar sobre tal nem sempre vocês vão gostar a reação das pessoas na nossa divulgação sobre o vídeo que a gente comentou sobre as meninas gamers por exemplo eu não vou dar muito spoiler vai ter card aqui em cima e aí vocês dão uma olhada mas esse vídeo não teve reações muito boas mas a intenção é essa a gente não quer que seja não sejam reações sempre boas que sempre sejam de acordo com o que a gente pensa a gente só quer é trazer a discussão falar sobre algo que a maioria não fala porque quer conseguir público ou não quer se meter quer ficar em cima do muro a gente quer trazer essas discussões aqui e pra você que tem a opinião contrária você fica tranquilo que aqui vai ser o seu canto também você vai ser respeitado aqui eu tô falando demais as mudanças são mais extensas a gente tá tentando ficar mais presente nas mídias sociais do que exatamente aqui no YouTube que vai ter um conteúdo muito mais diferenciado vamos ter muito mais especiais eu tenho isso eu garanto pra vocês muito mais não no sentido de toda hora mas eu vou fazer mais bônus rounds com a origem de personagens a origem de termos a origem de comportamentos e tudo mais a intenção é essa tá bom? então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo completamente tremido sem foco nenhum que eu tô segurando a câmera num tripé de celular só pra poder fazer esse vídeo pra vocês não tô usando o áudio normal que eu deveria estar usando tô usando o áudio da própria câmera da SLR ou seja não vai ficar legal como deveria mas eu estou fazendo eu tive vontade peguei a câmera falei vou falar um pouquinho sobre Nerdspot porque todo mundo viu tudo mudando mas pode não estar entendendo o que tá acontecendo agora meu braço tá cansado pra caramba e eu vou ter que parar aqui porque realmente vou ter que editar e tudo mais ainda pessoal é isso aí muito obrigado de verdade deixa o joinha compartilha com os amiguinhos e pelo amor de Deus se inscreve nesse canal vamos levar essa palavra mais pra frente tá tranquilo? é isso aí então tchau pra vocês